. Culpa só do Electro, né? Foi uma... Nossa, olha isso! Vai pro... Nossa senhora! Antes da marca fatal, dano gera descomunal! Estourou a marca, mas o Shadow foi... Nossa, Melão! Incrível! Ele usa YUMO! Tem velocidade de movimento! Se repossiona na Shadow! É um highlight, Melão! Nossa, eu fiz um trocadilho, eu juro por Deus que não foi de propósito que eu falei que ele se repossiona na Shadow. Eu juro! Eu juro!